Eu juntei o máximo de informação possível para te mostrar tudo que você tem que saber para counterar o Wesker. Dessa forma você já vai ficar preparado para quando ele chegar. Muita gente ainda não entende como funciona o poder do Wesley, então eu vou te explicar. Ele dá dois dashs para frente ao canalizar o poder que ele roubou do Dead Hard e se ele acertar um sobrevivente com o dash dele, algumas animações diferentes podem acontecer. Ele pode colocar o sobrevivente instantaneamente no colo, o que acontece caso você esteja totalmente infectado. Esse efeito é indicado pela correntinha vermelha ao redor do seu personagem. Ele também pode te agarrar e jogar você longe, fazendo você topar e ficar infectado, mas você não vai tomar nenhum dano. E isso só vai acontecer em lugares bem abertos. Ou ele também pode te pegar e jogar contra a parede, te dando dano e te infectando. Safado ele, né? Se você é esperto, você percebeu que o que causa dano é quando ele te joga contra a parede ou contra alguma coisa que vai colidir com você. Caso contrário, você não vai tomar dano, mas você vai ficar infectado. Essas informações são importantes para você tentar forçar a opção que você não toma dano indo para o local mais aberto possível. Assim ele pode te jogar e você não vai acertar em nada. Claro que os mapas do DBD são bem bugados no quesito colisão e ainda assim você pode tomar dano em lugares abertos. Mas numa Cold Wind, por exemplo, no Milharal, você tem boas chances de sair leso caso ele use o poder dele. Então fica ligado, pois nem todo o Esker sabe disso. O Esker consegue counterar o Dead Hard do sobrevivente, pois a animação do grab dele é meio longa dependendo do espaço que ele tiver. Pois o sobrevivente só vai tomar dano quando ele é jogado contra a parede. Nesse clipe do JRM nós podemos ver que ele usou o Dead Hard num timing correto e mesmo assim ele tomou dano. Para evitar que isso aconteça, é bom dar Dead Hard quase encostando numa parede. Assim a animação vai ser curta o suficiente para o pequeno tempo de invulnerabilidade do DH funcionar. Tempo esse que dura apenas meio segundo, então cuidado ao utilizar. Eu recomendaria usar Pricks como extra oficialmente, pois elas funcionam melhor contra o poder do Esker. Similar ao Blight, o Esker meio que fica travado em portas, então se aproveite disso caso ele esteja usando o poder. Dê curvas em lugares fechados e passe por portas para impedir que ele te agarre. Caso você queira uma boa dica para jogar de Esker, você pode fazer o seu dash longo e pular uma janela no fim desse dash. Assim você vai cobrir uma distância imensa e dar um hit fácil no sobrevivente após pular janela. Para counterar esse pulo que o Esker consegue dar ao utilizar o seu poder em pallets e janelas, você pode dar um window tech nele do mesmo jeito que você faria contra um Legion utilizando o poder. Aproveite que ele fica sem colisão durante o pulo e atravesse ele. Só tenha cuidado para não deixar muito na cara que você quer fazer isso, senão você vai tomar um grab dele. Outra forma de counterar o dash do Esker é acertando o timing perfeito para atordoar ele. Fique de olho para ver quando ele está vindo, pois derrubar o pallet antes ou depois pode ser trágico e vai resultar num hit. Você precisa atordoar ele, mas cuidado com o timing, não espere demais, pois caso você não derrube a pallet, o Esker pode fazer isso. Eu recomendo que vocês façam também, pois funcionou muito bem contra mim. Aliás, no geral, evite derrubar pallets muito cedo. Alguns Weskers vão utilizar bambuzo e anatomia superior para pular pallets e janelas extremamente rápido com seu poder. Dá até susto o quão rápido é. Como o poder dele funciona bem em linha reta, cuidado com os corredores de mapas como RPD e Midwitch. Então tente utilizar portas, curvas, pallets, janelas e até armários para sair do seu caminho. Aliás, tem uma dica de ouro para counterar o poder dele. O dash do Esker não vai dar dano caso você pule a janela e ele te alcance. Simplesmente não vai iniciar a animação de grab caso ele te acerte enquanto você pula a janela. Não sei se é bug, mas é assim que tá acontecendo na PTB. Esse poder age diferente do poder do Demogorgon, que te dá dano ao pular pallets ou janelas. Contra o Esker, você pode fazer um timing perfeito e pular janela assim que ele usar o poder, cancelando o hit e fazendo ele ficar em cooldown sem poder pular janela. Saca só. Ele ainda não pula tão rápido assim. Quase, boy, quase. Ah, e não tente cegar o Esker durante animações, seja na hora que ele dá o grab no sobrevivente ou pulando janela com poder. Os óculos dele aparentemente funcionam como nascido na luz Base Kit. Você não vai conseguir cegar ele. Eu não sei se é bug, mas é assim que tá funcionando na PTB. Com tudo isso dito, vamos jogar contra o Esker e botar tudo isso na prática. Eu realmente tive dificuldade contra ele em várias partidas, mas uma hora a gente pega o jeito. De uma forma ou outra, você pode aprender com os meus erros. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vai, Bestão. Vou vir por aqui, pouco fora. Ah, e agora eu fui, Bestão. Boa, boa, boa. Fado, rei. Paquinha mole é essa, porra? Paquinha mole do caralho. Vai pular, vai pular. Acho que eu não sei da tua. Olha o Fakers, ó. O cara nem viu o Faker porque achou outra... Outra Ida por aí, velho. Na moral, velho, você é uma Rebeca e o que levei uma Ida, ele fica já com tesão na Ida. Um ótimo personagem pra se ter, né, velho? E você não ser ele, no caso. Alguém saiu do armário ali? Eu tô maluco. Deixa eu tentar upar ele aqui nessa pallet. Ele consegue utilizar o poder dele pra pular a pallet. Tem que ficar ligado nisso. Ó, pulou. Então, quer pular de novo? Quebrou. É, eu acho que é mais útil eu tô quebrado que pular, palet. Ele ainda não pula tão rápido assim. Quase, boy, quase. É que ele me acerta, se ele quiser. Porque ele não tinha poder. Ele é parecido com o Demon Gerson. Foi mal pelo Sedex. Foi mal, foi mal. Ai, desculpa, desculpa. Dá uma tancada aqui. Olha, ele errou os dois. Ai, meu pai amado. Doitado desse. Ai, eu quis demais. Ai, eu quis demais. Pega pra mim. Ai, pulando a janela de novo. Fala. Ai, eu save no Escas, boys. Primeiro save no Escas. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Lembrando que eu tô dead on hook, né? Jogou a mulher lá na puta. Que pariu, cara? Isso é muito legal, porra. Pega virado pra mim, vai. Não vai pegar. Isso, tira. Tira o Xabal. Tira o Xabal. Boa. Bulinando o Escar. Bulinando o Escar, boys. O Escar é bulinado. O Escar é bulinado. O Escar é bulinadinho. Vai, Fits, não existe. É uma figura da sua imaginação, Escar. Oh, shit. Cara, ele me rebolou aqui, velho. O que ele fala, Tira aí? É, ele tá vindo direto em mim. Vou levar ele aqui pra cima. Ih, não dá mais. Não vou levar, não. Não vou levar, não. Dava pra ele ter utilizado. Perdeu, 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 perdeu. Ai, Fits é um conspico. Aí, foi safadeza, hein, boy? Ele consegue me comer aqui, se ele quiser. Dá um Fakas aqui. Ai, ele não tá nem aí pra Fakas. Ainda bem que ele se prendeu ali, velho. Quebra aí que eu vou meter o Peras. Perfeito esse pulo aqui. Perfeito. Que lugar perfeito pra ter uma janela. Que delícia, velho. Chega que eu fiquei com peso. Não brinques? Veio agora. Termina esse gen. Não, Abigobal. Termina o gen, porra. Aí, 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 ó. Se você quer um negócio bem feito, faça você mesmo. Mete o pé aqui. Eita, eita. Vai pular, vai pular. Pulou. Pai Frito dá a volta aqui. Dá a volta aqui, caso ele volte. Ixi. Ele simplesmente foi pra lá. Vamos fazer uns gêneros enquanto a gente se olha no espelho. Que espelho bonito, cara. Olha isso. Gostaram? Que maravilha. Olha o meu reflexo. Que reflexo lindo. Olha. Olha. Oh, shit. Ah, não, velho. Que isso? Qual é a moral da história? Não seja narcisista. Vai fit stack. Nunca falhou. É, o pulo dele falhou, né? Mas tudo bem. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Oh, shit. Sempre me usa em spray. Oh, Lightborn. Está de Brincation with me, boy? Meu Deus do céu Eu tô jogando que nem um desgramado Horroroso Aí pulou Fudeu, fudeu Fudeu, mas Fudeu, acabou pra mim Acabou, foi mementado Aí é putaria Como é que isso aqui funcionou? Tem pallet aqui? Não tem pallet aqui Onde é que eu fui? Não tinha nada aqui Deu certo isso? Vou tentar dar um stun nele nessa pallet aqui Respeita Agora ele vai Comer a pallet Meio bosta Esse aqui que eu fiz Tava rezando que isso não acontecesse Caralho Pulo, counterou ele Oh, shit, oh, shit Não vou dar pra essa pallet Aí sim, boys Aí sim, aí sim, aí sim Counterado, counterado, counterado Vou usar esse loop aqui, velho Esse loop aqui é o mais forte Ele não cai duas vezes no mesmo loop Não pega Tem que cancelar Ixi, aqui tá fechado Aí, conseguimos um pulo Não fake pra esse lado Eu vou pro outro Acho que tem loop melhor pra cá Perdeu Perdeu Um mapa decente ainda Ele tá usando o poder dele pra ganhar distância Mas eu vou meter o W Vou levar ele pra um lugar onde não tem ninguém Hum, agora eu tô exposto Besta Aí, ó Counterado Tomou, boy Ah, aí Brincando com Brincando com o perigo, boy Exposto a fazer um negócio desse É insanidade, né Cadê o Cedex? Foda Ele tá aqui, boy Cadê o maluco? O maluco tá aqui O maluco não se recuperou Mr. Fits, o que acontece quando acontece alguma coisa? Certamente alguma coisa acontece Profit stack Perfeito Ok Tem um Tem uma janela aqui Perfeita Ah, eu tinha que acertar Fast Vault Vacilamos Pelo aí Vai usar o poder? Calterado, calterado, calterado Ele usa Dois blinkzinhos Em linha reta É como se fosse O poder do Blight Misturado com o Danus Que droga, velho Ainda não peguei o timing do Do window tech nele Ainda não peguei Bom jogado Bom jogado, bom jogado Você realmente acha que você vai pensar Acho que ele podia ter pulado a janela ali Deve ter visto algum bug engraçado Até que já Ah, eu vou ter que usar o Palette Não vou, não vou Ele podia ter usado o poder aqui Ele vai pular Vou pular O poder dele não funciona na janela Quer dizer Funciona fazendo ele pular a janela Vou tentar gastar outra Palette Ele não me viu saindo do loot Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, vem cá Consigo sacar ele daqui? Não Por que é que ele deu um dash? Esse poder não existe Toma, agora Pode sair desse bicho Poder novo Poder novo Eu não tinha visto esse não, mas Eu fico tentando pular a janela Contra um cara que tá largado Juliette Puesca é foda Juliette Puesca me quebrou Juliette Puesca eu não tava esperando Não tava esperando Juliette Puesca Olha o cara Aí seu lagado Tu tentou pegar isso aqui Tá muito na tua cara Que tu tentou pegar isso aqui Tentando irritar aí Quando eu tô dead on hook Eu vou tentar dropar o mais safe possível Pior que ele é muito baixinho Não, velho, não dá nem pra ver ele por cima daqui Ah, shit Ele vai tentar usar o poder dele Malandro que só Se ele usar o poder dele Ele me quebra aqui Põe no outro cara E foi isso, boys and girls O SQ tá brabo E essa DLC tá foda E para não perder mais vídeos como esse Ligue todas as notificações do canal Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela Pois o YouTube me diz que você vai amar Beba sua água E coma seus vegetais Que eu vejo vocês No próximo vídeo E aí E aí